A Festa das Chagas Olha! O carrossel das oito já chegou! Os paus havia muito que tinham sido erguidos na avenida e as novenas estavam a chegar ao fim. Os miúdos mal se tinham percebido que o senhor já tinha ido para cima, ansiosos e excitados que andava com os olhos potes na curva do desportivo, junto ao ribeiro, na esperança de ver aparecer o primeiro caminhão carregado com o material para montar o carrossel ribatejano ou os carrinhos. Era porventura o período mais apaixonante da festa, com os rapazolas a acompanharem de perto, mal saiam da escola, a montagem dos carrosséis, os motores potentes, as cadeiras, os bichos de madeira, todo um universo de sonho e mistério a crescer ali, sob os seus olhos deslumbrados. Em frente à escola de Santa Joana, aquele mesmo espaço onde jogávamos à bola, era posto à disposição do gigantesco carrossel oito, com as suas calhas entrelaçadas e sobrepostas e com a bola de coiro pendurada, em que os mais calmeirões aplicavam murros em cada passagem, à semelhança dos pugilistas quando treinam. O carrossel ribatejano instalava-se ao lado, junto à escola feminina, e o dono, todo, já nota, repetia monocordicamente. Nova corrida, nova viagem, não subir nem descer com o carrossel em movimento. Deixem parar, fazem favor. Aos poucos o arraial ia ganhando forma, com as barracas, o poço da morte, os carrosséis, a música e as luzes que prolongavam o dia e noites mágicas. — Oh, simpático, vai um tirinho! Era o convite malicioso, carregado de segundos sentidos no olhar e no sorriso de mulheres provocantes, muito pintadas. Os mais novos mal se atreviam a aproximar aquelas barracas de perdição, onde os adultos armavam atiradores de elite, gastavam com ostentação, afinavam a pontaria, machos em gatões e fafarrões. As mulherzinhas das geloseimas passavam o tempo sentadas à espera que alguém tivesse a bondade de comprar um pacote de queijadas. Algumas metiam-me pena, coitadas, arremcolhidas, mal merecendo o olhar das pessoas que passavam quase indiferentes. Outras não tinham mãos a medir na venda de algodão doce, pinhoadas e farturas. Dos altifalantes, jurrava a música abundante e ensurdecedora. Ai, Jalisco, Jalisco, Tatiano Zéonóbia, que és de Guadalajara. Aqui e ali um foguete era-se zimbra em festa. Dias abençoados de euforia coletiva, fatinhos a estrear, mielheiros a partir para muitas voltas nos carrinhos e no carrossel. No panorama das festividades populares da nossa terra, a Festa das Chagas sempre teve um estatuto e um clima muito especiais, associando de alguma maneira o recolhimento da Páscoa e a excitação do Carnaval naquela mistura contagiante de devoção religiosa e de divertimento pagão. Por um lado, o silêncio contrito da capela, a emoção da procissão, o cumprimento das promessas, pés descalços atrás do andor. E por outra, preocupação dos vestidos novos, a exuberância das colchas nas janelas, a ostentação das incontáveis viagens nos carrinhos, as mil coisas inúteis compradas no arraial, as mariscadas pelos cafés e os petiscos no pavilhão dos bombeiros. Era uma dualidade curiosa com a vila de cabeça no chão, comovida e silenciosa atrás do senhor, para logo procurar a animação do arraial, o estrom dos foguetes, de braço dado, avenida acima, carrossel abaixo, catrabiscando este, namoriscando aquela. O largo do jardim era a antecâmara e o coreto ali armado era outro polo de atração, com a exibição da banda que também ela participava desta ambivalência, acompanhando recatadamente o senhor através da vila, passo lento e arrastado, acordos pausados no mesmo ritmo letárgico dos meninos da fragata Dom Fernando, soldadinhos tristes de chumbo com tambor e cornetim. Mais tarde, a mesma banda espevitava e atacava com brilho e juvialidade, trechos animados pela noite fora, enquanto os miúdos adormeciam ao colo das mães, vencidos pelo sono, pelo cansaço, com a cabeça à roda e a barriga cheia de gloseimas. Regressado à capela, o senhor das chagas só descansava quando o último camião abalava Santana acima, rumo a outra feira, onde outros meninos estariam na mesma fibrilidade que nós e que sentíamos em cada véspera de maio. O desmanchar da feira trazia de volta à melancolia da quarta-feira de cinzas. Era como desfazer o percépio. As crianças olhavam o chão, as ervas pisadas, o local onde poucas horas antes estiveram o carrossel e que mal queriam acreditar. Felizmente, a nossa tristeza durava pouco, porque logo começavam os preparativos para enfeitar as ruas. Perdiam-se ao longo os silvos das sirenes das traineiras ancoradas, o rancor das motas no Poço da Morte, a música e a lenga-lenga de nova corrida, nova viagem. Sesimbra já só pensava nos santos populares e o Santo António é sempre o primeiro. Senhor Jesus das Chagas, abençoai o mar, o mar, o mar. O mar, o mar, o mar. Obrigado.